Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti Que te dê a paz, receba essa benção, o Renan está aqui de mãos levantadas, recebendo a benção Deus abençoe a sua vida, viu? Hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre perguntas e respostas O papo vai ser muito edificante, para participar e me ajudar aqui a responder a sua pergunta Eu convido ele, que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética Ailton Bezerra, bem-vindo ao Antenados na Geral Ok, muito bom, Pablo, poder estar aqui, muito bom, cada telespectador da rede Boas Novas de televisão, já tinha um tempo que eu estava impossibilitado de estar aqui Mas eu quero parabenizar pelo programa, quero parabenizar Boas Novas pela interatividade Porque é um programa que ele termina aqui e continua no nosso tablet, no nosso celular, no nosso e-mail É uma benção, Deus abençoe a todos, vamos em frente que vai ser bom de Deus Ele também que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral Escritor, pastor de jovens da PIB de Sacoaçu, Renan Fernandes Seja bem-vindo ao Antenados na Geral, recebeu a benção, pastor É verdade, Pablo, você tem andado muito pastoral Toda vez que eu venho aqui, você ministra a benção apostólica, você ministra a benção araônica E toda vez que você faz isso, eu preciso receber Mas, fora brincadeira, é sempre uma alegria muito grande estar aqui E mais uma vez eu peço que o Espírito Santo nos direcione nessa tarde Maravilha, seja bem-vindo, Renan Ele também que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz É teólogo e músico, meu amigo também Teu Cordeiro, bem-vindo ao Antenados na Geral Alegria é minha voltar aqui, Pablo Sempre um prazer, sempre um prazer Muito bom ver e rever o Ailton aqui, tempo que eu não vi esse vaso E um prazer estar aqui, mais uma vez, que o Senhor possa usar a gente de alguma forma Para falar o coração de quem está nos assistindo aí, amém? Muito bem, você que está aí assistindo o Antenados na Geral De repente, pode ser uma pergunta sua aqui Vamos lá, quero compartilhar aqui e tentar responder Pastores, o dízimo no Novo Testamento, ele existe? Deve ser praticado como no Antigo Testamento Com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo? Como é que a gente deve tratar o dízimo neotestamentário? Bom, eu quero dizer o seguinte Primeiro, o número um que ele existe Existe quanto ao princípio O princípio de o dízimo está antes da lei A grande questão está aqui Ele dá-se o início Da sua proposta de entregar algo A divindade nos povos semitas Então, muito antes, tanto é que quando Você tem Abel e Caim entregando Oferta e não o dízimo, mas entregando Já era uma premissa, ninguém mandou Então, isso está intrínseco no ser E está intrínseco na história da humanidade Bom, então o dízimo, ele vai ter o seu postulado No Antigo Testamento Antes da lei, em Gênesis 14 Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque E aí, o que vai acontecer? Depois, ele vai ser postergado na lei E tendo algumas anuências E formações, e ideias, e propostas Que não tanja o Novo Testamento No Novo Testamento, ele vem com a ideia A ideia do dízimo Desde o antigo, na verdade, o princípio É entregar ele em amor Em fé Fidelidade a Deus Então, o princípio deve ser esse Não deve ser barganha Não deve ser obrigatoriedade Deve ser amor, expressão da alma Fidelidade Deu para o garantidão Sim, Abraão deu para o garantidão Jacó faz um voto A gente chama o voto jacobiano, né? Ele, ó, se tu for comigo e tal Uma proposta muito pessoal E no Novo Testamento Só abrindo aqui para fechar a minha fala Se o cara quer defender que não tem dízimo No Novo Testamento Ele tem que rasgar Hebreus 6, 20 E Hebreus 7, versículo 8 Se ele tirar da Bíblia isso Aí ele acaba com o dízimo no Novo Testamento Ok? Agora, ah não, mas o dízimo Pode pegar toda a maluquice de um monte de gente aí Toda a deturpação sobre dízimo E que ele dizer que não se aplica no Novo Testamento Agora, dizer que não está no texto sagrado Aí já é invencionismo teológico de quem quer O que diz Hebreus 7? Vamos lá Hebreus 6, 20 fala que Melquisedeque Jesus, ele é sacerdote Na ordem de Melquisedeque Ou seja Aí o Hebreus 7, do 1 ao 4 Vai dizer que Melquisedeque, quem ele era? Ele era o sacerdote que não tinha dia Não tinha pai, não tinha mãe Sem linhagem e tal Enfim Descreve, tipifica o Cristo No versículo 8 Que para mim é o tiro O tiro maior para fechar o tema Diz assim Aliás, aqui Cidadismo é o nome mortais Porém ali se testifica daquele que vive Então quando fala aqui Fala da lei E na lei tem uma proposta Que não se aplica a nós Mas agora Aqui Agora ali Se testifica daquele que vive Quem é o que vive? No texto é só ali Hebreus É Jesus Então no dízimo No Novo Testamento É aquela proposta De Lucas 21 Ou é o 23 Agora minha mente deu uma falha aqui Quando Jesus está ao lado do gasofilácio Observando quem entregava o dízimo Então ele estava lá observando A intenção da alma O desejo da alma Dízimo não é sobra Não é qualquer coisa Não é contribuição no clube Dízimo é expressão de amor E de fidelidade Consagrar para Deus o que eu tenho É a expressão do que está no coração Então move meu bolso Se não move meu bolso E só para terminar Pabllo 1 Timóteo 6, 8, 10 O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Todo mundo está preocupado com o dízimo Porque ama o dinheiro Quem não ama o dinheiro É dizimista na sua igreja Ah, mas o cara está falando isso Que o cara usou Não quero saber nada Dos camaradas que são heréticos Estou falando da Bíblia Muito bem Depois de uma dessas aqui O Vasco matou a porta Eu ia falar assim Não, já que ele falou tudo Dá o dízimo aí É meio que Zedek Então já Eu ia falar assim Rapaz, já que ele falou tudo Eu vou falar só o seguinte Quem está mais preocupado em perder Com a questão do dízimo na igreja É quem é avarento E ele acabou falando também no final E é isso mesmo Completou essa Aí o Ailton fez um resumo Tem dízimo para estar aqui? Não, estou quase Estou abrindo a carteira aqui para ele Além disso Eu gosto sempre de enfatizar E de comentar lá na igreja Duas coisas Primeiro A maioria das pessoas que não dão dízimo É porque ela tem a preocupação Algumas que são honestas Elas tem a preocupação Vai faltar nos meus recursos Eu sempre digo o seguinte E eu como um acadêmico de administração Gosto muito de usar essa expressão Se você não administra sua vida com 90% Não vai ser com 10% que vai resolver 10% não resolve a vida de ninguém Então isso aí é lorota E a segunda coisa que eu gosto de dizer Para esses questionamentos Quando perguntam Ah, o dízimo é do Antigo Testamento? Eu sempre falo assim Ah, então viva a filosofia do Novo Testamento Viva a palavra de Paulo O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios Que aquele Cada um contribui Segundo proposto no seu coração Com amor Com alegria Não por pressão Não por obrigatoriedade Você quer viver isso? Beleza A lei ela te diz o seguinte Faça isso A graça pergunta para você Quanto você deve dar? E aí o teu coração vai ter que estar Voltado para isso Porque se não, amigo Deus sabe que você não está Com o coração voltado para isso Então acho que piora Dificulta a coisa Nunca na história da igreja A igreja deixou de praticar Nem no Novo Testamento Nem no Antigo Nem durante a história da igreja A igreja deixou de praticar isso Acho que o texto é muito histórico Da igreja É muito relevante De respeito ao dízimo Eu acho que a grande questão Rapidinho Dois minutinhos só A grande questão é a seguinte É que os camaradas Pegam o que alguns cidadãos Em nome da Bíblia Utilizam Para usar mecanismos Para surrupiar As pessoas Então aí o cara pega O errado E quer invalidar o correto Então o que nós estamos colocando aqui? Que o dízimo é bíblico Ele é ante da lei Postegado na lei Confirmado na graça Se o cara não quer ser dizimista Ele não tem obrigação de sê-lo Isso é problema dele Se ele não quer ser Ok? Agora dizer que não está No Novo Testamento Já falei Ele tem que rasgar Gênesis 14 Hebreus 6, 20, 7, 1 e 8 Se ele tirar esses três textos da Bíblia Ele desconstruir a teologia do dízimo Vétero e Neotestamentário Antes, para passar para a próxima pergunta Se o camarada não der o dízimo Ele está debaixo de alguma maldição? Sim ou não? Não Não penso não Eu não enxergo dessa forma não Também não Mas eu acho que de uma certa forma Qual é a perda? A grande maldição de quem não dá o dízimo É não participar É não participar São os unflitos benefícios Acho que é não ser um investidor do reino Porque você dá o dízimo É você investir no reino Eu acho que a pessoa perde isso Vai ter o privilégio de participar do reino Só que tem uma coisa interessante Acho que até as próprias razões Porque por exemplo Se eu não dou o dízimo Porque eu sou avarento Eu não vou viver bem sendo avarento Então o que eu quero colocar Se eu dize o que vai produzir maldição na tua vida Vai ser avareza Exato Doutor Lair Ribeiro no livro Fazendo Amizade com o Dinheiro Doutor Lair Ribeiro É um neurolinguista Ele fala o seguinte No mundo Aí é uma visão Que nem nada a ver com teologia Uma visão muito neurolinguística E para alguns até mística É o extremo Ele fala rapidinho Ele fala assim Olha Tudo Deus mandou Tudo no mundo é 10 A melhor nota é 10 O melhor aluno é nota 10 A melhor camisa é 10 Garçom tem que dar 10 Tem que dar 10 E Deus mandou dar 10 Só que ele faz uma inversão louca Ele diz Você tem que dar 10 para você Então ele fala Renan Que o dízimo é você para você Você tem que separar 10 para você Tudo bem Não há ideia do dízimo bíblico Mas é uma ideia de que ele diz o seguinte Quando você faz alguma coisa para alguém O efeito psicossomático disso Ele é muito especial na pessoa Olha, ótima resposta aí dos pastores Mais uma perguntinha aqui De uma ouvinte nossa Diz o seguinte Preciso saber como deve ser a diferença Das mulheres cristãs para as mulheres não cristãs Além da oração, do culto religioso Da leitura da bíblia Onde que a gente encontra no dia a dia Uma mulher Duas mulheres se vestindo iguais Mas como é que a gente vai ver a diferença dela no dia a dia A cristã e a não cristã Como é que a gente faz Deve ser caráter e comportamento Mas a não cristã também não pode ter um bom caráter Pode ter caráter e bom comportamento Só que o primeiro a Pedro, capítulo 3 O apóstolo Pedro, ele vai fazer um destaque sobre a mulher cristã Ele fala que se ela quer ganhar um marido Vai ganhar um marido sem falar De boca fechada E aí ele faz uma coisa interessante Que não seja o extraordinário dela Não seja apenas o seu exterior Seu exterior Porque algumas igrejas até deturparam isso E tem irmã que parece que é uma bruxa Deus me perdoe É todo respeito Mas então É Mas aí o que que Pedro fala Que seja um espírito manso Quieto e tranquilo Porque uma mulher Que não revela esse Esse equilíbrio emocional Ela não revela a Deus Não revela a Cristo E nem revela a sua natureza feminina Então isso pode trazer uma diferenciação Muito boa A mulher cristã tem que ter fé Se ela tiver fé em Cristo de fato Isso vai desembocar em boas obras Eu acho que a mulher cristã tem que ter tudo o que o cristão tem que ter E é complicado fazer essa diferenciação Você vai ver várias culturas Por exemplo A nível de vestimentas As pessoas se preocupam muito com as vestes Da mulher e do homem na igreja Isso sempre foi um tabu Sempre foi uma preocupação Principalmente da mulher Principalmente da mulher Já sofreu muito já Já sofreu muito por causa disso Mas na verdade Esse comportamento de caráter É o que eu acho que falta mais hoje Na mulher cristã E no homem cristão também No cristão de uma forma geral Que acaba influenciando nas vestimentas Em tudo também, Renan? Como é que é? Sim, sim Acho que a conduta e o caráter Vão influenciar em tudo na vida da pessoa Em todas as circunstâncias, né? Infelizmente Essa questão da conduta, do caráter Tem influenciado muito a igreja, né? Porque De fato a gente acaba reparando mais pelo estereótipo Pelas vestimentas e tudo mais Porque tem chamado a atenção Eu tenho falado muito sobre isso Lá na igreja com a galera Antigamente a mulher não podia andar de calçadinhas Porque ela estava em pecado Ela ia para o inferno Hoje em dia as mulheres vão com decote no umbigo E é como se fosse normal Então a gente tem que tomar muito cuidado Para que essa conduta equivocada Esse mundanismo não invada as igrejas E a gente se escandaliza E produz escândalo na vida Até porque a gente está vivendo uma época É o pós-modernismo, né? A modernidade líquida O liberalismo é o extremo Onde os valores estão se tornando líquidos E a gente precisa resgatar os valores da mulher Porque eu fui num aniversário de 15 anos As meninas tudo de roupinha curta Aí tu entende por que os jovens na igreja hoje Procuram pastor para querer Como é que faz para vencer a masturbação? Porque as mulheres no mundo estão se vestindo Na maioria da gente Principalmente aqui no país tropical As mulheres quase duas Sem roupa E a gente precisa Essas mulheres precisam mostrar os valores A gente não está na ética, na estética A grande questão é a ordem Na estética, mas no caráter Então, ordem e decência O problema é todo o seguinte Se tem o Espírito Santo O Espírito Santo, ele é Deus Então, ele vai direcionar Ele vai dizer Meu filho, está bonito assim, não está? Agora, o problema é que parece Que a pessoa não tem o Espírito Santo Ela tem um sistema religioso dentro dela E esse sistema religioso Ele não vai nortear o seu comportamento Então, ela se olhou no espelho Ela vai saber O Espírito de Deus vai falar Minha filha, você está bem E também tem que agradar o seu marido Se é casada Porque também se é casada E está andando assim Aí o negócio complicou Eu ainda acho que o principal Para mim, o principal pecado Da mulher moderna É o de querer tomar o lugar do homem E querer agir como homem Ela foi infectada Por essa coisa do sucesso Por essa coisa do sucesso profissional Acima de tudo Então, a família fica de lado O marido fica de lado Por uma série de outras questões E isso é um vírus Que também é uma negligência do homem O moderno Absurdo É, a culpa dos dois Isso aí é a culpa dos dois Do cabeça também Isso daria um programa inteiro Vamos falar sobre isso aí Mais pra frente Você que está gostando Assistindo aí Sendo muito edificado Nós vamos para um break Um rápido intervalo Você não pode perder Tem mais três blocos pela frente Atenados vai Volta já já Antenados na geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Sempre orando pela sua vida Agradecendo a Deus Pela sua vida Desejando toda sorte De bênçãos Sobre a sua casa Sobre toda a sua família Então recebe aí Essa palavra desse pastor aqui Sobre a sua vida Nesse momento Também quero incentivar você A participar conosco O telefone passa debaixo Da sua tela Você pode mandar mensagem de texto Gravar vídeo no WhatsApp Você pode sugerir temas Queremos a sua participação É muito importante Inclusive esse programa Vai para o nosso canal Que temos no YouTube Para você rever Assistir Compartilhar É muito importante A sua participação Visita a nossa página Lá no Facebook também Pastores Vamos lá É possível Afirmar Que neste universo infinito Só existe o planeta Terra Habitável por humanos A Bíblia faz alguma referência Sobre isso? E aí Renan Você acredita em ET Outros planetas Multiversos Como é que funciona? Eu acho que a gente tem muito ET Aqui no Brasil Tem um monte de gente Que parece ser de outro mundo A Bíblia fala que nós somos peregrinos Então acho que nós somos Não, mas assim Eu penso que a ciência Há muitos anos Ela trabalha Analisando outros planetas Analisando Outros meios de sobrevivência E ela ainda não encontrou Nenhum planeta Nenhum sistema capaz De possibilitar a existência humana Ou alguma outra espécie Eu acho que a ufologia Ela é muito interessante Muito legal Mas eu acho que ela funciona muito bem Como um filme de ficção científica Eu acho que na vida real É apenas ilusão É apenas viagem mesmo Na cabeça de cada um Eu acho que essa viagem Eu não acredito Eu acho que essa viagem do ET Tem muito a ver com o lúdico Do indivíduo que tinha como criança Ele não se desvencilhou dele Inclusive tem um cidadão aí Que ele pegou o texto de Ezequiel E defendeu que tem disco voador E tudo mais Sobretudo Bíblicamente falando Eu concordo ali com o Hernan Não vejo nem na Bíblia E nem na ciência Na história Nada que comprove isto Nem falei da Bíblia Porque é covardia Eu falei da ciência Se a ciência não comprova Tem uma pesquisa Que dizia que talvez Teria água e mar Arte coisa parecida Agora ter vida em outro planeta Até então não tem nada comprovado Assim como a gente não pode afirmar Que tem também Não podemos afirmar Que não tem A gente não pode ser assim A gente não pode ser assim implora Também com relação a coisa da ciência Porque por exemplo A gente vai ver que existem várias galáxias Sim, sim E vários sistemas solares Semelhantes ao nosso E como a gente dizer Se não existe em outro lugar Dizer que não existe Não dá Agora a ciência não dá De qualquer forma A Bíblia é a revelação de Deus Então se na Bíblia Está afirmado Que nós somos a coroa Da criação de Deus Na verdade Deus criou tudo Para que propiciasse A existência do ser humano E que essa era A grande coroa Da criação de Deus Então cara Se um ET aparecesse Para mim Eu ia falar assim Para ele Cara, você conhece Jesus? A grande questão É pregar o evangelho A grande questão Que é para ter vida Em outro planeta Já tem que ter outro Deus Então como é que é isso? Só tem um Deus Olha esse papo Você que fez essa pergunta aí Rapaz Está difícil de responder Vamos lá Se o plano de Deus Com Noé Era iniciar Uma nova geração Teria como iniciar Esta nova geração Sem pecado Após dilúvio? De modo nenhum Porque na verdade Romano 5.12 Por um som entrou O pecado do mundo E pelo pecado da morte Por isso todos pecaram Em Adão Todos pecaram O segundo Adão Jesus Que veio restaurar O segundo Adão É Jesus Cristo Que veio E nos deu A possibilidade E a vitória Da vida eterna A partir de Cristo É importante destacar Que Noé não é um redentor Noé não é um redentor Então aquilo que aconteceu lá Renan Foi uma limpa Foi um Como é que a gente pode Interpretar O evento Foi uma necessidade temporal Ali existiu uma necessidade E Deus supriu essa necessidade Naquele momento Ok? Então não podemos entender Deus como um Deus mau Porque os deístas Também defendem essa parte Que é o problema do mal Por que Deus faz uma coisa Tão cruel como essa Porque tem muitas pessoas Que não conseguem entender O dilúvio É pensa que foi uma ação de Deus Uma ação maléfica de Deus No entanto ele preservou a família Uma família Ele preservou uma espécie De cada animal Se Deus fosse um Deus Tão cruel ou tão ruim Ele tinha exterminado Tudo tinha feito de novo Curioso É o princípio do dilúvio Pela preservação Da espécie humana Sim, exato Defendamos a família O homem, a mulher E sua prole Se a gente não quer permanecer Que é a extinção da família Então a Arca Não teria homem Teria homem com homem Mulher com mulher Mas na Arca Tinha um casais Inclusive de animais Então pela preservação da espécie E pela preservação da raça humana Deus preservou-lhe famílias Seja a família do mundo animal E a família do mundo humano Porque Deus é um Deus tremendo Esses eventos históricos Que aconteceram na Bíblia Como o dilúvio Como o Sodoma e Gomorra E outros eventos Será que ainda hoje No século XXI XXII, XXIII Pela frente Deus também ainda pode fazer Esse tipo de Essas decisões históricas Ainda tem espaço Para acontecer isso na história Ou o cânon encerrou ali No Apocalipse Uma vez na aula de teologia Ele me lembrou Um evento Na aula de teologia O cara falando lá E o pastor pregando Pastor Alexandre Um abraço Pastor Alexandre Falando lá Ensinando teologia Conhece o pastor Alexandre Aí Ele falou assim Onde estava Deus Na tsunami Aí lá atrás Um dos nossos amigos Assim Fez assim Deus estava ali Mandando a onda Cara Deus é soberano Vão haver muitos eventos Semelhantes a esses Não talvez Da mesma proporção Que o dilúvio foi É lógico Mas Com outras proporções E por causa De outros objetivos A prova é Deus Nesse caso A querer Recomeçar a coisa A partir da família de Noé Mas Quem é que sabe O que Deus quer É até porque Tem discussões teológicas Que o dilúvio Não foi mundial Foi local É E que tinha outras famílias Em outros lugares Ainda tem esse detalhe Então tem vários fatores Desdobramentos Do tema Então eu quis ficar Apenas com a pergunta direta Do que envolver O desdobramentos Porque tem outras perguntas Agora na verdade Eu concordo com ele Que Deus é soberano Porém Dentro da escatologia Não tem nada Que indique um fenômeno Tão forte Quanto o dilúvio O que há dentro da escatologia Pelo menos independente Se é primilenista Ou pós Não importa a crença É que haverá Uma destruição E aí Isso aí É um evento final Escatológico Por exemplo Esse juízo aí Esse dilúvio Que está acontecendo aí Na política Será que a gente pode entender Também como uma ação divina Esse grande dilúvio Esse grande reboliço Que está acontecendo aí Com o Temer Dilma E até o Donald Trump Também Está um abalo mundial Há um abalo mundial Na nossa política Pode ser interpretado também Como uma ação divina Um dilúvio divino Para poder fazer Uma limpeza Uma geral aí Do que está acontecendo No nosso país No nosso mundo Olha Pablo Essa é uma resposta complicada Porque A gente pode ir Ao extremo da fé E chegar Beirando ao fanatismo Eu sou muito quanto A lei da semeadura Tudo aquilo que a gente planta A gente colhe Eu acho que um país Que plantou corrupção A vida toda Só podia colher Frutos de corrupção Então eu entendo Que Deus pode agir Sim abrindo os olhos Do povo O povo hoje Enxerga de uma forma diferente Eu acho que essa É uma ação divina As escamas estarem caindo Mas não vejo Como um dilúvio Da forma como a gente pensa Não chegou a entender Dessa forma não Eu vejo a ação de Deus Limpando Porque a igreja Começou a orar E aquele que revela O profundo e escondido Está revelando O que estava oculto O que estava escondido Trazendo as claras E aí Tem um propósito nisso Que pode gerar a gente Ao extremo De um caos social E que Deus livre o Brasil disso Mas cenas como A gente tem visto hoje Só se vê nos outros países Nos telejornais Hoje em dia Está acontecendo aqui Então a coisa está esquisita Agora o problema Eu termino aqui Eu dizendo Que os eventos escatológicos Eles não são locais Eles são mundiais O problema é que a gente vê Um local acontecer E Jesus está voltando Só que os eventos São generalizados Agora a gente está vendo aqui Agora Talvez pela primeira vez Na história Quando a tribulação A grande tribulação É tudo evento mundial A volta de Cristo É mundial Então a gente entende Como um evento histórico Uma profecia histórica É quando esse evento É relacionado ao planeta Ao geral E, Del O que você acha Disso tudo que está acontecendo Tem acompanhado? Na política brasileira? Tem acompanhado Qual o brasileiro Que não tem acompanhado isso? Inclusive até despertou Interesse pela política Depois disso tudo Exato O povo está falando Nunca vi Tanto esquerdista E direitista Como hoje no Brasil Mas cara Eu acho que Deus é soberano Está no controle Disso tudo No entanto Eu prefiro esperar Os eventos acontecerem Porque as vezes A gente mexe Na sujeira Mas só mexe E o resultado final É que vai dizer Se Deus queria fazer Uma limpa Ou se Foi apenas uma mexida Na sujeira Muito bem Você que está aí Mandando essas perguntas Estamos aqui Respondendo para você Para edificar Abençoar sua vida Acrescentar graça Fé No seu coração Vamos para um break Um rápido intervalo Você não pode sair daí Antenados Volta Já já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Antenados Na geral Falando aqui Sobre as perguntas Que você nos manda E nós queremos Sempre responder Com sabedoria Com oração Com temperança Sempre com tempero Do amor Para que você Seja muito edificado Vamos lá Pastor Chegou aqui Mais uma perguntinha No último bloco Falamos um pouquinho Finalizando sobre o dilúvio Um evento escatológico E essa aqui Também tem a ver Gostaria de saber O que significa Quando a Bíblia diz Ai das que tiver Grávidas Ou amamentando Naqueles dias O que significa Esse texto Esse versículo Essa é uma boa Para o Ailton Que a Ailton É perito Escatologia Na verdade A minha visão É que esse evento Literalmente Ele aconteceu Tarde de estrada De Mateus 24 Anos 70 Depois de Cristo Os meus pais Envadiu Jerusalém Rebentou os muros O templo Rebentou tudo E aí Foi uma confusão Generalizada E de fato As grávidas Daquele tempo Foi algo terrível E desesperador Eles tinham muito medo Que acontecesse O que aconteceu O que aconteceu Com os ninivitas Quando pegava-se As mulheres grávidas Abriam a barriga Tirava o feto Colocava a rata E costurava Então havia esse temor Esse temor escatológico Profético Atual Para aquele tempo Então basicamente A ideia que eu tenho É que Mateus 24 Grande parte dele Se cumpre E esse fato Se cumpriu Em anos 70 Quando houve Um morticínio terrível E depois No ano 80 Foi pior ainda Quando houve A inauguração Do Coliseu Romano Que ali Só na noite Mais de 10 mil Cristãos Foram mortos A ponto do imperador Ele trazer leões Da Líbia Só para vir Matar publicamente Ali no Coliseu Comer Literalmente Os cristãos Arrastá-los Naquelas charretes Grandiosas Pelo chão Da arena Do Coliseu E aquela plateia Aconteceu Sobretudo A história Eu não sou formado Em história Mas eu aprendi O seguinte Eu sou formado Em filosofia Mas em história Eu aprendi Que a história Ela gira Em ciclo Ela sempre volta Um fato histórico Sempre volta Nos meandros Da história E a história Também reflende Quem interpreta Por isso que escatologia Às vezes é um pouco Complicada Então não quer dizer Que não possa acontecer Não quer dizer Que não possa acontecer Existem múltiplos Cumprimentos proféticos Às vezes ela vem Uma profecia de Deus Divina E ela tem um cumprimento Naquela época E depois ela torna Cumprimento imediato Isso aí Depois ela torna Se cumprir novamente Então a palavra dele Foi muito boa Até porque as profecias Elas vão se cumprindo Elas não se cumprem De uma vez Ou num momento único E além disso Voltando a fala Do Ailton Muita gente chamou O antigo epifânio De besta De anticristo Então porque besta Que era né Olha só Porque besta Sempre vai ter na história Sempre tem uma besta E um besta Querendo ser a besta Sempre vai ter E voltando Voltando a questão Do ciclo histórico E nada impede De isso acontecer Mais uma vez Nós estamos aí Hoje sofrendo Duras perseguições Dos países muçulmanos Verdade Então muitos cristãos Estão perdendo suas famílias Muitas mães grávidas Mulheres grávidas Estão sendo assassinadas Em nome do evangelho É isso aí Então Por isso que eu gosto Ela vai Ela vai se repetindo Ela é um ciclo Então ela vai se repetindo A gente poderia citar O exemplo lá de Moisés Sim A Itasgava Naquele período Você falou Defendeu de forma brilhante A história Ela se repete Ela é cíclica Olha uma pergunta Muito interessante Muito atual aqui Que diz o seguinte Como ter um meio termo Entre a teologia Da prosperidade Aí vai da interpretação também Porque a prosperidade É bíblica Agora a teologia Da prosperidade Tem Deturpação Como é que faz Para a gente encontrar O meio termo Entre essa teologia Da prosperidade E a teologia Da miserabilidade Então Tem uma revista Que eu escrevi Chamada Revista Apologética E na época A gente dialogava No jornal Voz Apologética E pegamos um artigo De Augusto Nicodemos Que é um pastor Preteriano E ele coloca Alguns itens E fala o seguinte Que o problema Da teologia Da prosperidade Importada da América É uma questão de ênfase E eu concordo com ele Então Essa ideia De teologia Da miserabilidade Seria a teologia Dentro da história Católica Romana Francisco de Assis Que faz um voto De pobreza E aí o que acontece Aí a gente vai entrar Naquele tema Aí vai entrar Vai entrar tanta coisa Vai ficar legal Vai ficar legal Porque vai entrar Muita coisa Então o que ocorre Qual é o meio termo O meio termo É pregar a Bíblia Primeira coisa A Bíblia nunca foi Nunca defendeu Teologia da pobreza Da miséria Isso não tem na Bíblia Tá Isso não tem na Bíblia Eu escrevi um livro Jesus O maior empreendedor Da história E eu vejo As maneiras empreendedoras Que Jesus envolveu O seu ministério E um pastor Que não tem uma visão empreendedora Ele está levado ao fiasco Porque ele não tem uma visão É o que eu sempre falo A comunidade evangélica Ela não é feita de alienado Nem de alienante Nós somos participantes Do processo social Então onde o Del Cordeiro está Onde o Renan está Onde eu estou Você está Onde o colega pastor está Você tem que ter uma comunicação Com a tua comunidade Você tem que ter Uma interatividade Então a Bíblia Agora a teologia da prosperidade Esquecendo a América Da Bíblia É você É você Ter bem-estar É você Ter a paz de Cristo E você sim Lutar Conquistar Aquilo que você almeja Nessa terra Não é pecado Pecado é ficar invejando os outros E não querer trabalhar E ficar preguiçoso Que tem um monte de gente Que está vivendo Aquela palavra de Paulo 3.6.3.10 Quem não trabalha Não come O cara que é de oração E de vento Vai trabalhar Meu filho Eu acho que o mais importante Para mim Nessa questão Que é uma questão complicada Para caramba É que só há redenção Em Cristo Saca? E aí Não há redenção Portanto Na privação Daquilo que Eu posso ter E posso obter Aqui na terra E também não há redenção Na obtenção Dessas coisas Então Às vezes as pessoas Buscam Redenção De Afastamento social De marginalização social No dinheiro Elas buscam A redenção disso Quando na verdade Elas se ressignificariam Muito mais Em Cristo Em saber que são amadas Em Jesus Que sendo pobres Ou sendo ricas Elas têm O amor de Cristo Por elas Então eu acho que O maior perigo Dessa coisa toda Tanto do excesso Da ênfase Na prosperidade Quanto do excesso Da ênfase Na privação Naquela coisa Quase É um ascetismo Religioso Então você O maior problema É se desviar Do evangelho É se desviar Da verdade De que só Há redenção Em Jesus E que a minha Identidade Precisa ser Arraigada Firme Na pessoa De Jesus E no amor Dele por mim Agora Renan Essa teologia Da prosperidade Será que ela tem Uma herança De uma perspectiva Judaica Do antigo testamento Que afirmava Que a prosperidade Tinha a ver Com uma ação divina Ou será Que ela surgiu Aqui no século Acho que 19, 20 Por ali Como eu falei Aqui no início A teologia Ela sempre Dialoga Com o seu tempo E parece que Algumas teologias Surgem de acordo Com a necessidade Com a demanda Como é que a gente Pode entender A teologia Da prosperidade Então A gente vai ver Salomão Dizendo que A riqueza É um dom Dado por Deus Em Eclesiastes Salomão Fala isso Que riqueza É um dom E se é um dom Deus dá Quem ele quer Deus concede A quem ele quer Isso é ponto pacífico Agora de fato Sem dúvidas nenhuma Toda heresia Todo pensamento Contrário As sagradas escrituras Ela é tirada De dentro As sagradas escrituras Você pega um texto Descontextualizado E defende Um monte de loucura Um monte de bobagem Já dizia alguém Que a madrasta Das heresias É a própria bíblia É a própria bíblia Todas as seitas Que a gente tem Mundo afora São com base na bíblia O kardecismo De Allan Kardec É com base Nas sagradas escrituras Ele pega um texto Descontextualizado Onde Jesus É questionado Aliás João Batista É questionado Se ele é a reencarnação De Eli De Elias E aí ele nega Mas aí se ele tira Então ele pega Só a parte da pergunta E diz não João Batista Era a reencarnação De Elias Então a gente vai ver Em toda a história Da humanidade Que as heresias Os pensamentos Deturpados São tirados Com base Nas sagradas escrituras Contudo Aquilo que eu falei Ser rico não é pecado Ter condições financeiras Não é pecado Pecado é o que você faz Com a sua riqueza O jovem rico Ele se perdeu Porque ele não quis Compartilhar Ele não quis Abençoar pessoas E eu entendo E aí eu respeito Os meus colegas Se eles discordarem De mim Que todas as bênçãos Que Deus me dá Ele me concede Com o único objetivo De eu abençoar pessoas Deus me abençoa Com o propósito De eu ser bênção Na vida das pessoas Eu se eu sou abençoado É pra que eu possa Abençoar pessoas E esse é o problema Da riqueza Quando ela se torna Um Deus na vida da pessoa E ela só consegue Olhar aquilo ali Eu só queria agregar Duas coisas importantes Rapidinho A primeira é o seguinte Que riqueza A prosperidade Seria a ausência De extrema necessidade Porque quando tiver Essa terra Vai ter necessidade E riqueza Seria ter o que o dinheiro Não pode comprar Então o dinheiro Não compra amor Não compra paz Não compra a presença de Deus Nem o Espírito Santo Então a gente Eu concordo com ele E Efésios 4 Lá no verso 31 Ou 30 Vai dizer o seguinte Aquele que roubava Não roube mais Antes trabalha Pra que tenha Com que as próprias mãos Acudiam nesse estado Então se eu tenho Se eu sou rico Eu tenho que o dinheiro Não pode comprar E o dinheiro não compra O amor ao próximo Exato O dinheiro não compra Só pra presença É a maior riqueza Precisa que a gente Está com o horário avançado Muito rápido Eu vou concluir Falei da riqueza Agora queria falar Da miserabilidade Só existe miséria Porque aqueles que tem Não compartilham Com os que não tem Não amam o suficiente De abençoar E Atos O princípio mais lindo De Atos É exatamente isso O texto vai falar Em Atos capítulo 2 Lá no final Que os que tinham mais Vendiam suas propriedades E compartilhavam Com aqueles que tinham menos Então é viver em comunidade Isso é a proposta de Jesus Isso é a proposta da igreja No Novo Testamento Muito bem Então essa aí é a resposta Do finalzinho Do terceiro bloco É o equilíbrio O sucesso A importância do equilíbrio Nós não queremos Nós não queremos na teologia Da carmelita Dos pés descalços Mas também não queremos Naquela teologia Do mundo de poliana Do mundo cor de rosa Do mundo de que Nós viveremos aqui Num céu de brigadeiro No mar de almirante Nós queremos na teologia Do equilíbrio Da cruz Vamos para um break O rápido intervalo Tem nada geral Volta para o quarto Último bloco Daqui a pouco Já já Estamos de volta aqui Para o quarto e último bloco Do Antenados na geral Falando sobre perguntas E respostas Essa é a pergunta Que você manda aqui Para a gente E junto com os pastores Aqui tentando responder Aconselhar o seu coração A sua vida Te dar instruções Baseado na palavra De Deus Muito bem pastores Mais uma pergunta aqui Que eu quero compartilhar Qual é a diferença Entre salvação E galardão Há alguma diferença? Vamos lá Quem vai começar Aqui a falar? Vamos lá Ailton sempre Ailton como sempre Vamos lá Salvação Salvação rapaz É o maior presente Da história Da humanidade Bíblia fala em 1 Timóteo 2 4 Que o desejo de Deus É que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao pleno Conhecimento da verdade Então esse é o maior presente Agora galardão É interessante a palavra galardão No grego é Galaã A ideia de uma recompensa final Então a grande questão é que Na tanatologia Que é a doutrina da morte Você tem Diferenças entre A galardão E você tem Graus de punição Aqui é que é o grande Problemática do tema Alguém falaria Pô, mas se vai ter diferença Então vai ter excepção Não, na verdade A palavra Essa recompensa final Não está no nível Do nosso intelecto Para dimensionar Então a Bíblia fala Eis que venho sem demora E comigo está o meu galardão Para dar a galardão Segundo o seu proceder Com tudo em tudo Eu finalizo dizendo Que um pastor Estava na igreja E uma ovelha falou Pastor, eu tive um sonho com o senhor O senhor e o pastor tal E eu, poxa, vi a coroa Na cabeça dele Cheio de pedrinhas E a do senhor Só tinha uma pedrinha, pastor E ele, minha irmã Eu estava no céu Ela disse, estava Graças a Deus Então A grande questão é essa O importante é estar Na presença do senhor E o que a galardão A Bíblia apresenta Algum versículo específico Do que é Se é um cargo Se é uma posição Se são benefícios Que nós receberemos no céu Se é ficar mais perto Mais longe de Deus O que a gente pode interpretar Como galardão Então, o que eu falei A expressão grega Galaã É uma recompensa final Porque não dá pra saber O que que é Agora, dimensionar na esfera Intelectual E eu, particularmente Não sei, não sei eles Eu entendo o seguinte, né A gente vê Em João 3,16 Ele falando sobre salvação Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus sofreu em gente Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então, logo pra você Alcançar a vida eterna Pra ser salvo O critério é crer Único e exclusivo Crer em Jesus Como o senhor e salvador Da sua vida No entanto Apocalipse vai dizer Sem santidade É impossível ver A Deus Então, crer Para a salvação Santidade Para ver Deus Eu entendo como Uma espécie de galardão Uma espécie de recompensa Eu entendo que talvez Muitos serão salvos Mas nem todos Verão a Deus lá em cima Ih, olha aí Que mistério E agora? Mais um debate Mais um debate Doidão É uma possibilidade Agora, o que é salvação? O que é salvação? Só pra discordar Aqui Joga uma pimentinha Eu acho que a questão Da santificação Sem santificação Ninguém verá a Deus Eu acho que O ser humano Quando crê em Cristo Pelo sangue Não é questão só A gente utilizar isso Só pra dizer que foi salvo De fato ele foi santificado O Paulo vai olhar Pros corintos Que ele descreve Depois como gente Muito pecadora Que comete erros absurdos Ele vai descrevendo Na carta isso Mas ele fala Quanto aos santos Que estão na E chama ele de santos Então eu acho que Essa questão de apocalipse Tem mais a ver Com a questão Da santificação Da justificação E santificação Que foi feita Na cruz por Cristo Sem santidade Ninguém verá a Deus É fato Então pra ser santo Eu preciso crer Mas não no sentido Prático da vida Que a gente vai crer E vai continuar pecando É um fato Agora A santidade Que ele está falando ali É uma santidade De considerado santo Diante de Deus Eu só queria fazer Então a gente vai ver Rapidinho Só pra eu terminar aqui Então assim Eu vou mais na linha Do galardão Pra questão do que o Ailton falou Que é uma coisa Cara Que não tem como A dimensionar Porque como é que você Vai dimensionar A recompensa de Deus Pra aqueles que Obraram aqui No âmbito espiritual No âmbito de uma vivência Eterna com Deus Se você não sabe nem como Que aquela vivência será Entende? Então é uma coisa Muito complicada Muito complicada O que eu queria só Corrigir é o seguinte No caso Nessa fala do Do Renan inclusive É que a salvação Quando a gente vai estudar Soterologia Você aprende Os passos Vamos dizer O cara Ele tem Ele Ele foi Ele converteu-se Ele foi redimido Ele foi regenerado Ele foi Santificado A santificação É um ato processual Hebreus 12 14 Texto que ele citou É Seguir E a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor Então a santificação O último estágio É a glorificação Agora A questão de ver Deus Primeiro João 3 2 vai dizer o seguinte Amados Ainda não é o manifesto Que haveremos de ser Mas quando ele se manifestar Como ele é O veremos Então todos vão ver o Senhor Nessa perspectiva Porque ele é o grande juiz Primeiro João 3 Vai dizer que todos nós Comparecemos Compareceremos ao tribunal de Cristo Expressão grego Bema Todos serão julgados De acordo com as suas obras E aí cada um Vai receber A sua recompensa final De acordo com as suas atitudes Então assim Essa ideia do galardão Dimensionar No aspecto Imanente Humano Eu acho muito complicado O que eu entendo É que é uma recompensa final E termino com o sonho Ilustrativo do pastor O importante é estar lá A gente resume também A salvação como tempo e espaço Mas a salvação É mais do que tempo e espaço Parece que a salvação Tem a ver também Com a presença de Deus Claro A presença de Deus Na nossa vida Então a salvação Começa aqui agora A salvação já começou O processo de salvação Porque inferno É ausência de Deus E céu É a presença dele Então salvação A gente pode interpretar Não apenas como tempo e espaço Mas como Uma vida com Deus Sendo vivida Porque a gente Acaba restringindo isso Vocês acreditam que O céu Vai descer Como alguns judeus A interpretação judaica Diz que nós não vamos Para o céu O céu que vem Como é que a gente pode entender isso Será que vai ter Novos céus Novas terras Mas aqui Como Apocalipse disse Que a nova Jerusalém Vai descer Ou essa salvação Esse céu Nós vamos sair daqui Vamos para um outro espaço Esse assunto Ele é muito propenso Para o Ailton Que já tem uns dois ou três livros Falando sobre Apocalipse Então assim A gente fica numa situação Muito complicada De escorrer qualquer assunto Em relação a isso Porque ele é especialista no tema E esse é um assunto Divergente toda a vida Você vai ter dez opiniões diferentes Em relação a isso Dentro da própria teologia Verdade Cristão e protestante Cada um pensa de um jeito Eu particularmente Inclusive fui perguntado Sobre isso no meu concílio E aí foi forte No meu concílio Eu fui perguntado sobre isso Não exatamente essa pergunta Mas sobre essa questão Da escatologia Se vai ser antes Se vai ser depois Se vai ser durante Que é a história do milenista Pré-milenista Pós-milenista E a minha resposta Foi exatamente a desse pastor Quer dizer Eu vou estar lá A minha preocupação de fato é essa E eu falei isso A minha resposta no concílio Foi essa Falei olha querido Se vai ser antes Durante ou depois Se vai ser lá em cima Se vai ser aqui na terra Ou se vai ser lá embaixo Pra mim não faz a menor diferença O que me importa de fato É estar lá Inclusive Agora uma explicação mais técnica disso O Ailton com certeza pode dar Tem um programa Antenados na geral Aqui Que na época era até o André Que estava apresentando Está aí um outro pastor Sobre corpo, alma e espírito Meu amigo Esse programa Marcos Andrade Esse programa até hoje Me dá Assim Não dou de cabeça Mas uma alegria De poder estar interagindo Com tanta gente Que o assiste Lá no Youtube Enfim Então você que está assistindo Vai lá no Youtube Antenados na geral Corpo, alma e espírito Aí outro bezerra Que você vai gostar Mas para concluir A palavra céu No novo testamento Você tem a introdução Da palavra grega Paradeisus Que quer dizer Lugar de gozo Inconfundível Indescritível Incomparável Da presença do Senhor Então a amplitude de céu É muito maior Do que a nossa Perspicácia Da terrenidade Dessa ideia humana Então Pablo Céu cara É muito mais que um lugar É um estado de alma É algo formidável Que o apóstolo Paulo Ele faz uma descrição Que ele foi levado Ao terceiro céu Enfim Tem tantas coisas na Bíblia Que aí o Renan Respondeu muito bem E a minha dica Antenados na geral Ou então Eu estou reeditando O livro Apocalipse hoje Uma viagem na história Você me procura Eu vou enviar Maravilha Vamos lá para mais Uma perguntinha Estamos hoje Mantendo em nossas igrejas Alguma característica judaica Vai aí uma pergunta O tempo todo Caramba Você vai nas igrejas Nas canções Nas vestes Caraca Outro dia Teve um dia Que eu não consegui Eu juro Eu tentei Eu tentei entender E aceitar Mas não consegui Um pastor comemorando O ano novo judaico Eu fiquei Eu não estou acreditando Que ele está fazendo isso Está na moda Eu não estou acreditando Que ele está fazendo isso Porque celebrar o ano novo judaico É você anular o sacrifício de Cristo Porque no calendário ocidental A gente conta Os nossos dias Posterior Ao sacrifício vicário Jesus morreu Então tanto é Que na história A gente chama Antes de Cristo Depois de Cristo Quando eu celebro O ano novo judaico Significa dizer Que não fez diferença O sacrifício de Cristo Então o cara está pisando Na graça E é exatamente igual Muitas igrejas Estão fazendo por aí Poxa Outro dia Eu fui num púlpito Fui numa igreja Em cima do púlpito Tinha uma Arca da aliança Isso aí amigo Eu falei Que isso cara O que a gente está fazendo Com a graça A gente está amassando a graça E jogando fora A gente está celebrando Um objeto Que outrora Deus habitava nele Mas hoje Deus não habita mais A bíblia fala Deus não habita mais Em templos feitos por mãos humanas Deus não habita mais Em objetos Deus escolheu habitar Em nós E até que ponto A influência judaica É positiva pra igreja Porque a bíblia Foi escrita Pro judeus Ali No novo testamento Eu estou falando Uma coisa muito interessante Na coisa do processo De santificação Aquela hora E eu acho que Pra mim Uma das piores coisas Que está acontecendo Na questão do judaísmo Dentro da igreja evangélica É que Os caras estão transformando O processo de santificação Eles estão chamando De sacrifício Saca? E é sacrifício E ritual Entende? Aí pega o processo De santificação E transforma em sacrifício E ritual Pra obter Sei lá A graça de Deus Pra obter Uma série de coisas Que o sacerdote Fazia pra obter Ali pro povo E cara Isso é uma lástima Porque anula Exatamente o que o Vaso Falou ali Anula a graça de Cristo Anula o evangelho Anula aquilo É aquilo que a gente Gira em torno Já foi feito Um sacrifício Suficiente Perfeito Pleno E não é necessário Mais que sacrifiquemos Pra obter O favor de Deus Agora Isso não tem nada a ver Com aquilo que eu tenho Que me abster na vida Por causa de um processo De santificação Ou aquilo que eu tenho Que passar a fazer Na vida Porque agora Eu tenho o caráter de Cristo Eu quero ter o caráter de Cristo Ok A única coisa Que eu quero colocar É o seguinte Que o nosso modelo De família É o modelo judaico cristão Nesse sentido Pô legal Esse modelo Que nasceu no DNA de Deus Que está em Gênesis Façamos pois homem Nossa imagem Nossa semelhança E Deus fez macho e fêmea Versículo 28 Gênesis 1 E Deus os chamou Os abençoados Ele disse Cresceis e multiplicai-vos Enchei a terra Então Repito A única maneira De a gente Manter estabilidade social É nesse sistema Um homem ou mulher E seus filhos Ou seja A sua prole Aí você tem Possibilidade De ter estabilidade social Nenhum outro sistema Que está contrário Ao que Deus estabeleceu E isso aí É uma herança Da cultura judaica Porque nasce lá Naqueles solos Semíticos judaicos Então O sistema bigâmico Não deu certo Poligâmico Poliandria O adultério O único sistema É o monogâmico Então sobre isso Legal O problema Pabllo E aqui eu finalizo Até essa fala É que Deus é Atemporal Ageográfico E alinguístico A primeira coisa Eu não posso dizer Que Israel é uma terra santa E eu pergunto O Brasil é do capeta Então o Brasil Pertence a Deus Salmo 24 Diz que o Senhor O Senhor é a terra E toda A sua plenitude Todos quantos Ele habitam Nada contra Israel Nada contra viajar Para Israel Vai lá viaja Vamos fazer tudo Agora entendendo Que o Brasil É tão santo quanto Porque santo é o Senhor Deus é ageográfico Alinguístico Deus não fala hebraico Fala todas as línguas E ele também é temporal Ele está agindo hoje também Maravilha Filhos de Abraão Não é aquele que é filho Segundo a carne Mas é aquele que é filho Segundo a fé O Israel de Deus é grego Quem tem a mesma fé de Abraão É filho de Deus Como Abraão foi Não tem nada a ver Com ter nascido naquela região Com ser do sangue de Abraão Não tem nada a ver Não tem a ver com a tineia Deus é linguístico É geográfico Tenho três minutinhos aqui E duas perguntas Por que existem tantas denominações Elas são oriundas de rachas? Por que que existem tantas denominações? Porque a igreja começou a se adaptar ao ser humano E não o ser humano se adaptar à igreja Respondido Mais uma Bom, eu concordo com ele E tem outra visão também De primeira Pedro 410 Que tu respondeu a primeira pergunta Mas faltou a segunda Dos rachas Eu concordo com ele Porém tem um ponto de vista também Um pouco diferente Que é a primeira Pedro 410 Que é a multiforme graça de Deus Deus tem a multifaceta De agir e usar Ele tem uma visão mais crente da coisa Ele vê o lado bom da sua Só existe uma igreja de Jesus O resto são instituições humanas Que vão acontecendo De acordo com a sua gestão A questão do racha A questão do racha é muito simples Eu discordo do pastor Eu abro a minha igreja É muito mais fácil do que eu me submeter a ele Então Isso acontece muito por aí Isso é um pecado Isso é um pecado É racha imitar satanás Foi o primeiro que rachou no céu Boa Olha aí Não racha igreja, viu? Não racha igreja Não é de Deus rachar igreja Então existe Isso não seja discípulo do capítulo E o cristianismo modernizou? O que vocês acham aí? Modernizou o cristianismo? Se modernizou É bom ou ruim? Faz parte? Acho que a sociedade é moderna É moderna E aí o cristianismo tem que ser cristianismo Dentro da sociedade moderna Só que é complicado isso acontecer Então as coisas vão sendo cedidas A grande problema é o seguinte Atos 3.36 diz a Bíblia Que Davi serviu a Deus De acordo com o seu tempo E conforme a sua geração Então você saber fazer a leitura Da história antiga E aplicar na história moderna É fazer o que o escritor anglicano John Stott falou Sobretudo o que a igreja está perdendo São três crivos Primeiro a Bíblia em faibilidade total As tradições das igrejas Cada igreja tem sua tradição Que tem algumas Devem ser preservadas Em último lugar Seria a agenda missionária Perdeu isso, perdeu tudo Muito bem, pastores Quero agradecer muito A presença de vocês O papo hoje foi uma bênção Voou o tempo Respondemos aqui Dez perguntinhas Que você nos enviou Obrigado Um beijo grande E até a próxima Eu embarquei nessa viagem Tanta onda que eu nem sei Barraca, fogueira, gama